Ontem foi tromba do Sporting, cara. América Mineiro venceu essa partida e venceu bem, né? Venceu por 2x1. Esse golaço logo no começo do primeiro tempo, ó, chapelou, cruzou no peito aí do estrangeiro que o nome dele é Fernando Elisari, né? Vendeu pra dentro. 1x0 América Mineiro, depois o América faz 2x0 com gol de pênalti. O Sporting ainda tenta a reação no segundo tempo com as substituições e tal. Chegou ao 2x1 com o Zé Roberto, mas, cara, não foi suficiente, né, pra vencer. E ontem o América Mineiro foi melhor, tá? E surge uma esperança no América Mineiro de ainda subir pra Série A. Lembrando que o Ceará tem um confronto direto contra eles na penúltima rodada da Série B. Ou seja, se mantiver assim, né, hoje a diferença é de dois pontos entre América e Ceará, pode ser meio que uma decisão na penúltima rodada deste campeonato na Arena Castelão, tá? Então, dá esperança pra América Mineiro e abre-se aí um sinal de alerta pro torcedor do esporte. Já tem discurso aí de que, opa, peraí, tem que secar o Ceará. O Ceará é uma ameaça ao esporte e tal. É, a coisa muda, né, de rodada pra rodada. A rodada que vem pode mudar. Se o Ceará vencer, o esporte perder. Aí o esporte que tava praticamente com acesso garantido, começa a ter sua vaga ameaçada pelo próprio Ceará. Tudo é o grande si, mas a possibilidade existe. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mostrar a tabela, mostrar todos os cenários e reagir, inclusive, ao Luiz Heitor, que falou sobre isso também, trazendo essa preocupação com o G4. Rato antes, era só preocupação pelo título, né, e com a vitória do Santos ficou um pouquinho mais complicado pro esporte a disputa pelo título. Vamos falar aí também de G4 e possibilidades em relação a todo mundo que tá dentro dele, cara. Quem é que pode vacilar, quem é que ainda pode entrar, tomara que seja a gente. Então, deixa o like aqui, cara. Deixa o like aqui, deixa a curtida. É muito importante pra gente manter esses vídeos diários. Ontem eu não pude fazer de manhã, mas tô de volta aqui pra falar, dar um giro sobre Série B e vamos pro vídeo. Tabela na tela aí pra vocês, tá? Simbora que Santos disparou. 62 pontos, faltando 4 rodadas. Pô, Santos teria que ser uma tragédia enorme, né, pra não subir. Subiu, cara. Santos subiu, jogando esse futebol feio, jogando esse futebol pragmático, mas subiu. E basta aí uma vitória, praticamente, pra sacramentar esse acesso. Deve buscar o título o time Santista, tá? Até porque a tabela do Santos é bem mais tranquila. O Santos tem alguns jogos bem acessíveis pela frente. O Sport tem um jogo muito complicado pela frente, que é o time do Operário. Então, o Santos pode abrir uma vantagem ainda maior na próxima rodada. Venceu o time do Ituano, 2x0 ontem, com tranquilidade, né? Por mais que não tenha, mais uma vez, demonstrado um futebol vistoso. Mas é o Santos do Carilli. Bem objetivo, bem pragmático e praticamente já está na Série A. E aí, cara, ficou uma disputa aí do segundo pra baixo, né? O Sport, que tava bem tranquilo, começa a se sentir ameaçado pelo Ceará. O quinto colocado. A diferença agora é de 5 pontos. Próxima rodada, o Sport pega um jogo complicadíssimo, que é contra o Operário, fora de casa. Lá na Ilha do Retiro, em jogo atrasado, perderam pro Operário. E aí, se perde de novo pro Operário, a vantagem pro G4, que é de 5 pontos, pode ficar a 2 pontos, tá? O empate contra o Operário, a vantagem fica de 3 pontos. Ou seja, já começa a apertar um pouquinho a famosa água batendo no bumbum, né? Mas eu acho assim, cara, ainda tá bem tranquilo pro Sport. Tá bem tranquilo pelo futebol apresentado também, pela sequência deles. Mas acredito que eles vão garantir o acesso aí nos jogos lá na Ilha do Retiro. O Mirassol, 59, Novo Horizontino, 57. E hoje, cara, hoje somos todos Guarani de Campinas, né? Hoje somos Guarani desde criancinha, ó. Tá aqui embaixo, Guarani, Novo Horizontino, 9 e meia da noite. Meu amigo, uma vitória do Guarani. Eu já prometo aqui, se o Guarani vencer, abro pós-jogo, tá? Eu abro pós-jogo, porque isso aqui é importantíssimo. É a possibilidade do Ceará chegar no domingo a 3 pontos do G4. Então, todo mundo aí de olho nessa partida entre Guarani e Novo Horizontino. Que dê Guarani, cara. O Guarani não tá numa situação, aliás, fácil, né? Eu ia dizer, não tá numa situação fácil. Na verdade, a situação do Guarani é desesperadora. Lanterna da Série B há muitas rodadas. Porém, uma vitória vai pra 34 e tá no jogo. Tá no jogo. Porque o CRB perdeu, né? O CRB perdeu no último minuto aí pro Coritiba. E aí o Guarani pode chegar a 34 e encostar no 16º aqui, que é o CRB que tem 36. Cara, é a chance do Guarani tentar uma reação. E aí a gente vem falando sobre isso, né? Pô, se o Guarani vencer, ótimo. Mas que ele morra antes da última rodada. Porque a última rodada é contra o Ceará, né? Então a gente fica sempre nessa. Tosse e seca. Tosse e seca. O mesmo time, inclusive, né? Por sinal, o Coritiba precisa acreditar até o final. A gente falou sobre isso na live de ontem, né? O Coritiba venceu o CRB no último minuto. Foi 2x1. E chegou a 50 pontos. Claro, a chance de acesso, confiamos. A matemática não ajuda. Ele pode chegar a 62 pontos só. E dificilmente 62 dá acesso, cara. Teria que acontecer uma combinação de resultados, resultados, assim, impressionantes. Tá? Então, assim, o Coritiba está na Série B de 2025. Mas eu tô falando baixinho. Porque os jogadores do Coritiba, eu preciso entender que, pô, dá ainda. Sabe? Acredita. Sabe por que eu falo isso? Porque o Coritiba vai pegar o Mirassol na próxima rodada, cara. Acredita. Jogadores do Coritiba, vai, vai pra cima deles, cara. A nossa vida tá sendo isso. Infelizmente, o Cerá não depende mais só de si. Então, próxima rodada, todo mundo aí também vai ser Coritiba desde criancinha. Tá? Ó, só pra complementar, a rodada de hoje tem mais alguns jogos aí. Brusque, Chapecoense. Além de Guarani e Novo Horizontino. Tem Goiás e Operário também, né? Lembrando que o Operário é um time que pode nos ajudar muito. Vai pegar também Esporte, próxima rodada, Novo Horizontino, Mirassol. Pega três times do G4 e pode nos ajudar aí, né? Nessa reta final. Tem também Amazonas e Botafogo. E assim termina a rodada número 34. A rodada 35 começa só no sábado, tá, galera? Então, sábado tem Santos e Vila Nova. Como eu falei, o Santos tem um jogo bem acessível. Vila Nova tá disputando ainda uma chance aí, né? Tá querendo uma chance no G4, mas pelo futebol apresentado, acho que já foi. E o Santos tem a chance de até aumentar a distância pro esporte. Chegar a 65 pontos e convenhamos. Aí subiu, né? Subiu, cara. Se venceu Vila Nova sábado, o Santos sobe, tá? Já subiu, mas eu digo assim, matematicamente 65 praticamente dá o acesso. Goiás e Guarani sábado. Tem chapéu com esse novo horizontino. E Ceará e Havaí. Esse jogo, domingo, 18h30. Check-in liberado. Ingressos à venda. O Ceará quer o maior público dessa Série B. Quer bater seu próprio recorde. Então, todo mundo convidado já pra comprar seu ingresso. E todo mundo na Arena Castelo, tá? Vamos reagir aqui ao nosso amigo Luiz Heitor. Porque antes tinha muito discurso assim, ah, o torcedor do esporte vai torcer pro Santos. Aliás, vai torcer pro Ceará contra o Santos naquela partida. Porque a gente tá disputando o título. E agora com a derrota de ontem, o discurso mudou, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que o Luiz Heitor falou sobre essa questão aí de torcer pro Ceará. Torcer contra o Ceará. Rocha, Luiz Heitor. Mas veja só. Ainda bem que o Ceará perdeu do Santos, viu? Porque imagina aí como alguns queriam. Não, pô, tem que torcer pro Ceará contra o Santos. Eu falei, não, pô, não tem que torcer nada pro Ceará contra o Santos, não. Não faz sentido torcer pro Ceará contra o Santos. Por quê? Porque nosso acesso não estava garantido. Como não... Já mudou, né? Já mudou. Que o discurso era diferente. E o acesso tava bem garantido e tal. Acho que eu mesmo falo várias vezes. Pra mim, o esporte tá com um pé e meio na Série A. Mas agora eles estão aliviados pelo Ceará ter perdido pro Santos. Antes era diferente. Antes tava triste. Porque o Santos era ali a concorrência pelo título e tal. E o Ceará ter perdido foi ruim pra eles. Agora eles já estão comemorando, né? Não está garantido ainda matematicamente falando. Então, se o acesso não está garantido matematicamente falando, e tem riscos de o esporte perder a vaga no G4, não faz sentido tu torcer pro quinto colocado vencer, não, pô. De quem tá dentro do G4. Ah, mas eu quero o título. Verdade. Mas pra tu querer o título, tu tem que estar com o time muito bem encaixado, beleza? O esporte tava. E tu tem que se aproveitar toda hora e ganhar todos os jogos, basicamente. Se aproveitar dos jogos difíceis, vencer ou pontuar sempre. O esporte pegou o operário, perdeu. Na ilha. Pegou o América Mineiro, perdeu. O esporte não sumou um ponto nesses dois jogos. Que foram jogos bem mais difíceis do que pegar o Botafogo de São Paulo em casa e também pegar o Guaraniquel lanterando a competição. É, e aí a coisa muda realmente. Eu acho o seguinte, cara. O esporte tá... Pô, seria uma pipocada enorme. E tudo bem, porque ano passado, dá pra ter esse receio, porque ano passado o esporte pipocou feio, né? Na rodada 34 do ano passado, o esporte também tinha 59 pontos. E aí, liga-se realmente um sinal de alerta enorme. Porém, a diferença é que ano passado, o quinto colocado tinha 57. Esse ano tem 54, né? Aliás, o oitavo colocado ano passado tinha 54 pontos do Ceará. Então, assim, era diferente, né? O nono, o Mirassol, o nono, 54 pontos. Então, era um campeonato diferente. Era uma outra régua ano passado. E agora, o esporte com 59 fica muito mais tranquilo. Cinco pontos do quinto colocado. Acaba sendo um outro contexto. Porém, realmente, o sinal de alerta tem que ser ligado, porque se perde pro operário fora de casa, que não seria um resultado absurdo. O operário já venceu eles na Ilha do Retiro, na casa do operário. O operário vai também querer vencer, cara. O operário tá se divertindo nessa série B. Ainda tem até chance matemática de subir, mas é um grande feito já do operário essa disputa ali, ficar pertinho do G4, chegar na sexta posição. Então, é um jogo muito complicado. Na próxima rodada, vamos ver o que acontece. Nós, torcedores do Ceará, a gente tem que fazer a nossa parte e ver quem é que vacila mais dentro desse G4. Se é Mirassol, se é Novo Horizontino, se é o próprio esporte. Todo mundo aí ainda pode vacilar. Então, a gente precisa jogar o nosso domingo, 3 pontos, botar pressão na galera e ver o que acontece. Fechou? Galera, tamo junto. Deixa o like aqui no final do vídeo. Bom dia a todos. Durante o dia tem mais conteúdo pra vocês, lives, enfim. Então, engaja por aqui, seja membro BPR. Até a próxima. Bora, vozão! Tchau! 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 O que é isso?